As instalações da Embrapa é como um confinamento, tem capacidade para abrigar cerca de 300 animais por prova. A ingestão de alimentos e a pesagem dos bovinos são feitas automaticamente em tempo real. A prova de desempenho Nelore dura 77 dias, com 21 de adaptação e 56 de prova efetiva. As etapas funcionam da seguinte forma. A primeira prova começa no dia 27 de março, terminando em 12 de junho. A segunda tem início em 14 de junho, terminando em 30 de agosto. Por fim, a etapa que ocorre de 1º de setembro a 17 de novembro. Somente touros classificados como elites na base dos ativos que poderão concorrer às avaliações de touros jovens, na faixa etária de 18 a 20 meses. Os animais são de criadores que fazem parte do programa GenePlus Embrapa. Um dos pesquisadores responsáveis pelo projeto explica que a grande novidade deste ano é um lote de rebanho cenepol. São animais avaliados com desempenho a campo, entrando somente os superiores elites na disputa. A prova tem um custo. As despesas ainda não foram calculadas por conta dos ingredientes consumidos pelos animais. Na disputa, são avaliados a parte de desempenho em termos de eficiência alimentar, reprodução como perímetro escrotal, congelabilidade e, por fim, o acabamento de carcaça, que compõe o índice. É importante para o criador, para ele saber, entre os animais que são elite dele, quais são os melhores para ele poder reter esses animais para ele. E poder disponibilizar até para o comércio com uma avaliação melhor. A participação deles engloba a possibilidade do uso desses dados fenotípicos para um futuro cálculo de DEPs para essas características, que são caras de serem medidas e caras de serem obtidas. Em 2016, 14 produtores dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Tocantins, participaram das provas. Para este ano, a expectativa é que o número aumente ainda mais. No final do ano, nós teremos, junto com o ano passado, nós já teremos mil e cerca de mil animais, 1.200 animais avaliados para características de eficiência alimentar. Caile Rodrigues, para o SBA.